Invocamos o Teu nome Invocamos o Teu poder Invocamos a Tua presença No meio de nós Cante mais uma vez Invocamos Invocamos o Teu nome Invocamos o Teu poder Invocamos a Tua presença No meio de nós Cante e manifesta, Senhor Manifesta, Senhor O Teu poder Manifesta, Senhor A Tua força Manifesta, Senhor Neste lugar O Teu grande amor Que tudo pode curar Manifesta, Senhor O Teu poder Com prodígios Milagres Milagres Sinais Manifesta, Senhor Neste lugar O Teu grande amor Que tudo pode curar Para o Teu poder Música Amém Amém Deus